A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Boa noite. Começando agora o Expresso Regional com as principais notícias da região centro-sul do estado. A Polícia Civil de Camacuã recuperou na manhã de hoje um veículo Chevrolet Monza, na rua Nereu José Centeno, próximo ao trevo de acesso norte do município. O automóvel estava em situação de furto. A ação, coordenada pela delegada Caroline Calegari, ocorreu por meio de uma denúncia anônima. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista flagrado transportando 13 quilos de cocaína em tablets no quilômetro 47 da BR-392, em Rio Grande, no sul do estado. Com dados levantados pelo Serviço de Inteligência da corporação, os agentes abordaram uma saveiro que vinha da capital. O carro era conduzido por um homem de 35 anos e o possível destino da droga era Rio Grande. A droga, o carro e o condutor foram apresentados à Polícia Judiciária no município de Rio Grande. Micro e pequenas empresas poderão ingressar no E-Social a partir de novembro. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União a resolução número 4 do Comitê Diretivo do E-Social, permitindo que micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais possam ingressar no programa que unifica as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos empreendedores em um banco de dados administrado pelo governo federal. E o Pelotão Ambiental da Brigada Militar verificou uma oficina mecânica e chapeação sem documentação adequada para funcionamento. O estabelecimento está localizado na estrada da Picada Grande, no interior de Dom Feliciano. Conforme o registro da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, no local foram localizados 25 veículos desmanchados para reforma e ainda danos à vegetação, sendo cortadas exemplares de árvores nativas. Essas e outras notícias você confere em nosso site, em www.lagoatv.com. Fique ligado na nossa programação e receba também as notícias pelo WhatsApp, pelo número 999303734. Obrigado.